Mário Fernandes, grande bola, entrou na área, vai marcar, chutou pro gol, bolo, entrou, vai gol! Gol do Grêmio! Mário Fernandes, numa daquelas suas tradicionais arrancadas, ele saiu de trás da intermediária com bola dominada e ninguém da defesa do Havaí foi parando o Mário Fernandes. Aí ele chegou na área, papel pro gol, a bola foi tocada pelo grande Felipe e mansamente foi morrer no fundo da rede no Havaí. Aperta o placar da ressacada, Mário Fernandes com o carimbo da camiseta da seleção no Brasil. A treze do Grêmio, Mário Fernandes tá fazendo um pro Grêmio, zero pro Havaí. A minha direita faz festa, o povo tricolor do Grêmio tá na frente, um pro Grêmio, zero pro Havaí. De gol, que arrancada do Mário Fernandes, sensacional! Grande bola pra Escudeiro, entrou na área, driblou, na hora de bater, tirou a sangue, botou pro Douglas, meteu, vai gol! Gol do Grêmio! Douglas, 20 segundos de bola rolando na etapa complementar. Escudeiro como queria o Guerrinha, entrou na área, chutou, batando, azar que botou. Douglas também tava dentro da área, pegou o rebote e emendou no canto esquerdo do Felipe pra aumentar a vantagem tricolor. Faz festa a galera gremista, faz festa o time do Grêmio, o Grêmio amplia a sua vantagem aqui na ressacada. Comecinho da etapa complementar e Douglas dá uma sapapada pro fundo da rede do Havaí. Afundando ainda mais o time cataridense. Festa gremista! Douglas, 20 segundos de etapa complementar. Grêmio 2 a 0. Olha o escampeio cobrado na área do Grêmio, golpe de cabeça, gol! Gol do Havaí! Pedro Ken. Pedro Ken cabeceando o canto, 24 minutos. Olha o Havaí desconto, o Grêmio parou o motor como disse o Guerrinha. E o Havaí desconto, Grêmio 2, Havaí 1, o jogo vai pegar fogo!